Bom dia, Ile Henriquez. Aqui em São João, Lepomoceno. É uma associação de proteção de veículos aqui no nosso município. E nós vamos aqui conversar com o Glaucio Costa, que vai trazer a informação do que a Ampar oferece para você, você que tem um carro, você que tem a moto, o caminhão, para deixar o seu carro mais seguro. Ô Glaucio, bom dia. Bom dia, bom dia, Ile. Bom dia, aos seus ouvintes. Primeiramente gostaria de agradecer esse espaço aí que foi dado para a gente. Esse dia é importante que a gente está comemorando mais um ano de fundação. E queria convidar a aproveitar a todos para poder estar conhecendo o nosso espaço aqui, tomando café conosco. Está aqui na Ução do Ed Nascimento, está aqui com a gente também. Então, o nosso plano aí tem valores bem acessíveis, com a proteção total do seu veículo, seja caminhão, carro de passeio, moto. Só para ter uma ideia, um veículo até 20 mil reais, ele estaria pagando por mês 38 a 63 reais. Então, é um valor bem acessível. Então, tem planos, o plano é bem completo, tem rebota em todo o território nacional. Temos rastreadores também, então, tem um plano bem completo. Tem que tomar um café com a gente para a gente ter informações melhores. Temos um site também para poder estar acompanhando, né? O www.24horos.com.br 24 é em numeral. E temos aí o WhatsApp, que a gente pode estar trocando algumas informações. No 998260000. Aí estamos à disposição para maiores informações. Então, tem que tomar um café com a gente para a gente comemorar esse dia importante para a gente ver na nossa buscação. Dois anos na nossa cidade, em São Paulo, como sempre, entendendo a cidade e toda a região. Obrigado. Muito bem. Hoje, comemorando aqui o aniversário, portanto, está sendo servido aqui um café, um cafezinho, um biscoitinho, um bolo, uma musiquinha ao vivo aqui com esse cara que é fera, que é o meu amigo Ed Nascimento. Ampar, associação de proteção do seu veículo. E o Glaucio falou uma coisa muito importante aqui. Com um valor pequenininho, você pode ficar tranquilo, né? Deixar o seu carro seguro. Porque falava com ele aqui fora do ar. Hoje em dia, infelizmente, né? A gente não está seguro em nenhum lugar, né? Só Deus mesmo nos protege aí. Então, é importante você adquirir um carro. É tão difícil, né? Aquele sonho que a pessoa tem de adquirir o seu carro, a sua moto ou qualquer outro veículo. E, de repente, em um segundo, a ação aí, de um assalto, você pode perder o seu carro. Então, se você tem aqui a proteção ampar com um valor pequeno mensal, o seu veículo pode estar garantido. Pode não, vai estar, né, Glaucio? Isso aí. E além da proteção contra roubo, custos, olisão e sem, tem várias outras assistências, como reboque em caso de fones, ou a recarga na bateria, ou a trancou a chave dentro do carro. Então, tem todas essas assistências e sem custo algum. Exatamente, esse valor mensal. Um exemplo, você vai viajar, aí no meio, porque é em todo o Brasil, né? Aí no meio da viagem aí tem um probleminha, o carro tem um problema, você tendo aqui o plano aqui, liga pra vocês, né? A pessoa tá tranquila, vai resolver. Isso, isso. Em caso de fones, tem um guincho com raio de 150 quilômetros, em caso de sinistro, colisão, o guincho é ilimitado. Qualquer parte do território nacional tem os problemas para tratar da assistência. Olha, vale muito a pena, viu gente? Vale muito a pena fazer um plano com a ANPAR, essa associação que protege o seu veículo. A equipe aqui, ou você quer apresentar a equipe pra nós aí? A equipe, temos aqui a Beízo Costa, aqui a nossa diretora também da associação. Temos os colaboradores aqui, tem o Luiz e a Lia, que também dá um apoio pra gente aqui, bacana. Tudo bom, meu amigo? Então nós vamos aqui convidando você, que nos ouve nesse momento. Hoje você pode dar uma passadinha aqui. Vamos lá, o interesse que está usado aqui no comecinho mesmo aqui, da rua Alcebias Valente, número 12, bem no comecinho aqui, tá? O telefone aqui é o fixo, que é 3261-6629. Agora você pode também ligar o celular, que é o 998-26-0000. Telefone fácil, né? 998-26-0000. Então, ANPAR, venha, faça seu orçamento, vale a pena. Tá certo? Muito obrigado. Algo mais aqui, Glaucio?